E aí, Copy Fact, tudo certo? Nesse vídeo eu vou te mostrar os 4 gatilhos mentais que eu sempre, sempre utilizo que eu julgo serem os melhores, os mais efetivos que funcionam na maioria dos casos, na maioria dos mercados então, se tu tem uma empresa, independente de que tipo de empresa for, que tipo de negócio for que tipo de blog que tu tem no Instagram, não interessa esses 4 gatilhos mentais, eu tenho certeza que eles podem te ajudar sim no teu dia a dia a vender mais, a chamar atenção, a conduzir a atenção das pessoas, que é isso que o copywriter faz e também vou falar sobre o que é copywriting e o que é gatilho mental nesse vídeo então, vê ele até o final, pra ver tudo isso aqui e depois colocar em prática a primeira coisa, o que é gatilho mental? segundo pesquisadores da Cornell University, adultos tomam cerca de 35 mil decisões por dia 35 mil decisões por dia, são muitas decisões que nós tomamos todos os dias eu estou gravando agora aqui, é 8 e 15 da manhã, eu com certeza já tomei mais de 100 decisões nesse meu dia e segundo um outro professor, que é de uma faculdade bem simples por aí, que é de Harvard o nome dele é Gerald Zaltman, e ele descobriu que 95% das decisões de compra são subconscientes o que é que isso nos diz? Isso nos diz que nós tomamos muitas decisões por dia e que essas decisões não são pautadas pela razão são decisões pautadas em perspectivas, em preceitos, às vezes em preconceitos ou seja, o nosso cérebro, ele toma muita decisão e ele não é capaz de tomar essas decisões, todas elas de forma lógica se fosse assim, eu ainda estaria na minha cama decidindo como que eu vou amarrar meu tênis porque é difícil tomar muita decisão o tempo todo por isso que o nosso cérebro, ele usa todos os atalhos mentais possíveis para tomar decisões por exemplo, nós vamos num restaurante, nós escolhemos num restaurante que é mais cheio por quê? Porque ele parece ter mais sucesso se tem mais pessoas na frente do restaurante, tem uma fila, logo ele deve ter mais sucesso se ele tem uma fila de espera de vários dias, ele deve ter mais sucesso ainda se ele tem uma estrela Michelin, mesmo que eu não goste daquela comida eu vou acreditar que tem a melhor comida lá dentro possível por quê? Porque eu vi vários atalhos mentais que não tem nada a ver com o gosto da comida, com o tipo de comida com nada disso, eu nem conheço o chefe mas por causa dessas pistas que eu percebi, que o meu cérebro percebeu eu acredito que aquele restaurante é muito melhor do que os outros então o gatilho mental é isso, são atalhos mentais que o nosso cérebro utiliza para tomada de decisão e como tu viu aqui, segundo o professor Gerald Zaltman, para compra é a mesma coisa e eu diria que para compra é ainda mais inconsciente você já percebeu que muitas vezes tu fica encantado por um produto começa a pesquisar ele sem parar, tu fica namorando esse produto a realidade é que mesmo que alguém te fale que aquele produto não é a melhor coisa para ti tu não pensa de forma racional, tu já está encantado por aquilo e tu quer ter aquele produto por qual motivo? Nem tu sabe o porquê, mas tu quer porque tu acredita que é melhor que vai deixar a tua vida melhor de alguma forma por quê? Porque tu acreditou que aquele produto vai gerar uma transformação na tua vida mesmo que tu saiba no fundo que não vai ser bem assim tu acredita que vou comprar uma câmera melhor, eu vou fazer vídeos melhores, meu YouTube vai ir melhor eu vou comprar um celular melhor, eu vou ficar mais produtivo, eu vou ter mais sucesso na minha vida tu acredita em várias coisas que são subconscientes e aí tu anexa a tua decisão de compra nessas coisas e esse é o nosso primeiro gatilho mental, é o gatilho mental da transformação em todos os meus copies eu prometo alguma coisa lembra que a grama do vizinho é sempre mais verde nós nunca queremos estar onde nós estamos, o ser humano é um bicho triste e ele quer sempre estar em outro lugar, ele começa num ponto A e ele quer chegar num ponto B ele olha pro lado e olha, eu quero chegar nesse ponto B eu quero chegar nesse ponto de mais sucesso, de mais dinheiro, de mais patrimônio, de mais felicidade ele acredita que onde ele está não é o suficiente, isso eu acredito que é um erro nós temos que aprender a ser felizes com o que nós temos mesmo e não depender de um ponto B, de uma grama que é mais verde mas a transformação, por exemplo, eu prometo que o meu curso é um curso que vai dobrar o teu alcance no Instagram eu começo prometendo uma coisa que as pessoas querem prometendo uma transformação, uma grande promessa isso nos leva pro segundo gatilho mental depois de uma grande transformação, eu começo o texto com a grande transformação prometo, ó, você vai dobrar o seu alcance assim, 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 assim mas depois de uma grande promessa, eu preciso ter uma grande prova porque grandes promessas exigem grandes provas e esse é o segundo gatilho, é o gatilho de plausibilidade plausibilidade é quando tu enchei a tua promessa bota um pilar, um lastro nela que comprova que ela é sim verídica, que ela é possível porque tem muita coisa que é dita na internet e as pessoas não confiam nessas coisas então é como dirigir um carro tu usou a primeira marcha, que é a transformação logo tem que botar a segunda marcha, que é a plausibilidade então a plausibilidade tu pode usar como? tu pode mostrar gráficos de faturamento, se tu falou sobre o dinheiro gráfico de engajamento, se tu falou de engajamento eu gosto muito de usar print e gráfico porque isso é uma coisa que é incontestável o cara pode contestar a tua pessoa como, ah, tu pode ter photoshopado esse gráfico mas, se ela acredita que o gráfico é verdadeiro ela vai entender que sim, é uma prova verídica daquilo então, independente de qual promessa que tu fez Lucas, tu vai escolher uma prova de preferência visual se não, o mais clara possível de que é possível e assim tu vai dar plausibilidade para a tua promessa então, o terceiro gatilho é o gatilho de história e pra mim, assim como a plausibilidade da sequência na promessa a tua história vai dar sequência na plausibilidade por quê? porque na história tu vai contar a tua jornada a jornada do herói aí Lucas, onde que cabe isso? eu uso muito isso em script de vendas em script de outros tipos de vídeo como vídeo de obrigado em e-mail de vendas em qualquer peça que eu preciso convencer a pessoa a chegar num produto e essa pessoa chegar brifada chegar pronta para comprar principalmente se o leitor ainda está num estágio de semiconsciência semiconsciência é que ele não tem consciência ainda do teu produto, da tua solução mas ele tem consciência de uma dor e de uma transformação que ele quer então, começa pela transformação passa pela plausibilidade e depois eu conto a minha história por quê? e com a minha história eu vou sempre dividi ela em três atos contextualização como que era a minha vida depois como que eu tive um problema e depois como que eu resolvi esse problema essas três coisas vão mostrar vários pontos de conexão o pessoal vai falar nossa, eu tive o mesmo problema que ele eu tive essa mesma situação eu tentei resolver daquele jeito que ele tentou resolver e não deu certo e no final ele resolveu com uma forma que eu achei muito legal e isso também dá confiança pra ti porque a plausibilidade ela dá confiança pra promessa e a tua história vai dar confiança pra tua pessoa como um emissor da mensagem por isso que contar uma história é tão poderoso e uma história depois que ela começa tu se obriga a ver ela até o final porque tu fica curioso é que nem um filme tu quer ver ele até o final mesmo que ele não seja um filme tão bom então, o gatilho de história é o terceiro gatilho que nos leva também ao quarto gatilho eu encerro a história com uma oferta falo qual que é o preço qual que é o produto qual que é o método e no final eu também dou uma oferta com escassez que é o quarto gatilho mental que eu sempre utilizo por quê? porque as pessoas deixam as coisas pra depois e se as pessoas puderem deixar pra depois elas vão deixar pra depois a decisão de compra por isso que eu dou uma oferta que tem um tempo limitado esse tempo limitado faz com que o teu consumidor tome essa decisão de forma adiantada a Black Friday é exatamente isso é uma oferta que é muito boa por pouco tempo então, eu crio esse tipo de situação coloco uma oferta imperdível uma oferta que a gente diz que é matadora e irresistível em um curto espaço de tempo pra que o nosso lead pense de uma vez e tenha que tomar essa decisão normalmente é uma decisão que ele acha que está tomando mas ele já tomou essa decisão logo no primeiro gatilho se ele acreditou na transformação ele gostou daquilo depois o resto é só convencer a razão dele as pessoas decidem pela emoção mas elas se convencem se autoconvencem pela razão beleza? então é isso pessoal espero que vocês tenham gostado dos gatilhos coloquem em prática não se esqueçam de se inscrever no canal apertar o sininho e claro comenta aqui embaixo tu gostou dos gatilhos? fez sentido pra ti? tu vai usar eles? eu vou deixar também aqui um exemplo de uma carta de vendas onde eu uso os quatro gatilhos e eu desafio a ler essa carta e identificar os quatro gatilhos onde que eu uso eles nessa carta de vendas deixa o joinha também se tu gostou do vídeo e a gente vai se ver numa próxima ocasião beleza queridos? até mais